A Paz de Cristo, irmãos! Eu sou Valdeir Contaifer, eu sou pastor, sou missionário. O meu trabalho missionário é aqui onde eu estou, no sudeste da Ásia. Eu sou professor do CIEM no Rio de Janeiro já há alguns anos. Já lecionei algumas disciplinas e eu tenho muita alegria de participar do trabalho do CIEM. E essas aulas agora, elas são específicas para o Centro Integrado de Educação e Missões. E a gente está muito ligado no nosso coração com o CIEM. E eu vou apresentar a disciplina de Antigo Testamento 2 para vocês nesse instante. Bem, como eu falei, eu sou missionário e estou aqui na Ásia. O meu trabalho inicial foi no Brasil. Fui missionário durante diversos anos no Brasil, trabalhando com missões nacionais. Mas Deus, então, me trouxe para a Ásia para que a gente pudesse revisar aqui um trabalho de alcance de um povo não alcançado, alcançar um povo onde o evangelho não chegou ainda. E esse é o nosso trabalho. É um trabalho complexo porque é uma língua bem diferente. Uma língua asiática, tonal, são os cinco tons na língua. Mas é bem interessante, bem bonita a língua, bem bonita a cultura, o povo é um povo bonito. Um povo que é gentil e é muito importante nós estarmos aqui. Eu estou exatamente a 17 mil quilômetros do Brasil, o que é uma grande distância. Eu viajei 36 horas de avião para poder chegar onde eu estou. Mas graças a Deus, Deus nos colocou aqui. Nós estamos fazendo a missão que é a implantação de igrejas, evangelização, discipulado, treinamento de obreiros locais. O trabalho missionário em geral é um trabalho transcultural. Mas eu quero falar com vocês de Antigo Testamento. A gente chama esse Antigo Testamento que eu estou apresentando para você, no modelo que o CIEM trabalha, de Antigo Testamento 2. Por que a gente divide essas coisas assim? Para ter grandes blocos, grandes blocos temáticos. E quando a gente fala de Antigo Testamento 2, nós estamos falando de uma disciplina que está dividida em quatro unidades. E em cada uma dessas unidades, nós vamos juntar esse conteúdo e a gente vai conseguir, então, o que? Uma compreensão da mensagem do Antigo Testamento, do propósito, a autoridade que o Antigo Testamento tem, a história progressiva do que? Da revelação de Deus. Na verdade, o Antigo Testamento mostra a autorrevelação de Deus. E a gente vai pegar desde o período da criação até o período romano. Então, é uma disciplina extensa. Mas nós vamos fazer aqui com muito cuidado e vamos buscar a bênção de Deus para o nosso coração. Como eu falei, são quatro unidades. A primeira unidade, que é a maior de todas, é a história bíblica do Antigo Testamento. O período pré-patriarcal, período patriarcal, período da estada no Egito, período do Ísodo, depois vem a conquista, estabelecimento na Terra Prometida, depois vem a monarquia, o período da divisão do reino. Aí nós temos uma parte toda do período de Judá, o período do exílio babilônico, período persa, período grego e finalmente chegamos ao período romano. Então, essa é a disciplina que nós vamos ter. Quando chega na segunda unidade, nós temos unidades bem menores. A natureza do Antigo Testamento, sua relação com o Novo Testamento, o significado propriamente que isso tem para o mundo moderno, a relevância dos valores que o Antigo Testamento nos apresenta e a questão da espiritualidade que o Antigo Testamento traz. E na unidade 3, o Pentateuco propriamente, autoria, datação, conteúdo, propósito, alguma perspectiva teológica. E na unidade 4, alguma discussão contemporânea e aplicações práticas do Antigo Testamento, mas eu vou meter mais a questão das aplicações práticas do Pentateuco. Mas vamos, é claro, ter uma visão um pouco mais ampla. Então, esse é o nosso trabalho. Eu quero convidar você a participar conosco. O que nós vamos encontrar nessa disciplina? Você vai ver que você tem um material escrito e que você vai ler esse material. Você vai encontrar os vídeos, como esse que eu estou fazendo, que é um vídeo de apresentação da disciplina. E você vai também ter diversas informações para você fazer a sua pesquisa. É isso que a gente quer trazer para você. Os vídeos são práticos, são bem diretos, né? E você pode convocar também as suas questões e apresentar na disciplina a discussão que vai suscitar no seu coração a partir dos temas que nós vamos apresentar. Esse exercício de internet, de curso pela internet, ele é muito interessante porque ele é democrático, né? Ele alcança muitas pessoas, alcança diversos lugares. Então, você pode ter bem liberdade de fazer o seu horário direitinho e procurar cumprir toda essa carga, né? E eu acho que vai ser muito bom, né? É assim que a gente vai trabalhar. Bem, a fundamentação bíblica para essa disciplina, ela tem a via com o Êxodo 3,14, quando Deus fala assim, assim direi seus filhos de Israel, eu sou o milho a vós. Êxodo 3,14. Então, Deus, ele se revela ao seu povo e ele move, então, personagens históricos a quem a palavra de Deus se manifestou e esses personagens, então, vão dizer a palavra de Deus, vão pensar a palavra de Deus, vão refletir a palavra de Deus, vão ser a voz do Senhor falando e vão ser o coração do Senhor pulsando no meio do seu povo, interagindo as questões da espiritualidade e as questões nacionais, da formação do povo e do fluxo dessa revelação, da auto-revelação de Deus até nós chegarmos, então, depois na igreja. Então, existe muita relevância na disciplina, o objetivo geral aqui é compreender a sequência histórica da revelação divina e ver se existe a relação, e ali existe, é claro, com o Novo Testamento e o cumprimento do propósito de Deus para a humanidade. Eu alistei como objetivos específicos a identificação da sequência histórica da revelação divina, que você vai ver que é o índice maior, né, e entender os ensinos do Antigo Testamento, como isso pode ser aplicado para a vida do crente hoje, da igreja, né, e principalmente na questão da missão. Lembra que eu sou missionário, então, eu sou preocupado com a missão e eu gostaria que você se preocupasse também, né, e é o âmbito de trabalho e de reflexão do ciente, né. Então, desenvolver essa consciência da missão profética no crente, na igreja, e trazer um desafio de protagonismo no contexto dos acontecimentos no mundo que nós vivemos, a partir do conteúdo, dos princípios, do comportamento, da ética, né, e a partir do ponto de vista de que existe um Deus falando à humanidade. Bem, esse é o nosso contexto, eu quero pedir que Deus abençoe você e a sua vida, e abençoe essa nossa interação, e que essa aula seja relevante para você, né, e que o seu coração missionário possa pulsar mais forte com esse conteúdo. Muito obrigado, que Deus abençoe e que possamos seguir, então, o nosso trabalho. Amém.